Olá Geocaçadores, hoje nós vamos fazer o lançamento oficial do blog da Escola Estadual Rodrigues Doria Gente, galera do Rodrigues, meus alunos aí, pais, aqui está o nosso blog, certo, oficialmente lançado O blog da escola, certo, nós temos aqui as postagens, a aba lateral que tem várias informações Página do Face, os professores que já estão aqui contribuindo com o blog Nós já temos postagens aqui de português e de artes, certo, galera, aqui, português e artes E nós temos aqui nossa barra de menu com algumas informações importantes e que vocês têm que acompanhar A primeira delas é o nosso mural virtual aqui do WhatsApp Todos precisam estar dentro desse mural virtual, certo, galera Nossa nova página do Facebook Pode curtir, compartilhar, é o mesmo arroba do Instagram, certo, pessoal E o nosso Instagram também, né, que a galera já conhece Certo, já está aqui Outra parte importante também é aqui, ó, essa aba de professores, disciplinas e áreas Está vendo que quando você clica aqui em cima ele abre uns submenuzinhos Que é importante para você poder localizar as atividades de cada professor Nesse período, pessoal, nós vamos estar fazendo o cadastro dos pais, dos responsáveis e também dos alunos, certo, pessoal Então é importante que vocês cliquem aqui nesse link do cadastro e que vocês façam Respondam esse cadastro com muita calma, com muita tranquilidade, com muito carinho Ele vai estar dividido em três fases, certo Algumas informações sobre os responsáveis e a família Informações sobre o aluno, certo E informações com relação a redes sociais e temas, certo Então é só esperar um pouquinho, ele está demorando um pouquinho para carregar Mas aqui nós temos já, ó, o cadastro de contato, alunos e de responsáveis também, certo, pessoal Então nós temos aqui o e-mail, ó, né Cada pergunta que tem esse asteriscozinho é uma pergunta obrigatória Nós temos algumas perguntas de digitação, de escrever Algumas de sim e não, que é múltipla escolha E outras que são de data, também aqui Essa aqui, ela é o ano do aluno Aí você vai escolher o ano que seu filho ou que você faz parte Rede social, é só botar o arroba Se é, faz parte do transporte sim ou não, né Transporte da escola mesmo E aqui nós vemos alguns de caixa de seleção Nesses de caixa de seleção, você pode marcar várias respostas aqui Quais redes sociais você mais usa? E aí você pode marcar quantas você quiser Depois é só vir aqui e clicar em enviar, certo, pessoal É isso, qualquer dúvida pode falar com a gente A gente vai parando por aqui para o vídeo não ficar longo Deus abençoe, quarentena, muito álcool gel E estudo também, certo, galera Quero ver todo mundo aí comentando, compartilhando e participando do blog